Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de guesting impact e as ultimates mais bonitas do jogo. Parte 2, eu fiz isso aqui mais de um ano atrás, então muita coisa mudou, muito personagem lançou e aqui eu vou ranquear as ultimates mais bonitas. Lembrando que não é forte, não é mais eficiente, é mais bonita. Simplesmente questão de beleza e estética, tá? Lembrando que se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é o vídeo do seu dia e tamo lá. Começando pela ultimates do Viajante de Dendro. É uma ultimates muito feinha, né? Vamos botar em B. Ultimates do Albedex? Ah, a ultimates do Albedex é bem bonita, eu vou deixar em S, né? A ultimates dele é estilosa, bonita, enfim. A Yaka tem uma ultimates legal também, bonita. Nada assim demais, cria os vórtices ali e tudo mais. Mas é legalzinho. Beidou? Beidou não tem nada demais, né? Vamos deixar em A. Bennett também não tem uma ultimates muito da hora. Solto a porrada ali e acabou. Xonga? Xonga tem uma ultimates bonita. Várias espadas sim, ó, caindo de gelo. É maneiro, é maneiro. Diluc tem uma ultimates muito bonita. A ult do Diluc é muito braba, tá? Com certeza uma das mais bonitas. Então eu não vou botar em SS, porque SS pra mim são as perfeitas, né? Diona, nada demais. Fiz então uma ultimates normal. Ganil tem uma ultimates da hora. Ultimates da Ganil é bonita, né? Saindo os cubozinhos de cubo, tem uns espinhos de gelo caindo e tal. É legal. Rutal? Rutal não tem nada. Não, Rutal é o assalto fantasma, né? É uma ultimates boa também. É bonita, é uma ultimates bonita. Din? Din só faz aquele bagulho lá e pronto, né? Mas pra rilar. Não é uma ultimate que eu acho tão bonita. Ultimate da Kicking é bem bonita, né? É da hora, é da hora. Plee? Nada demais também. Kaia? Nada demais. Sayu? Sayu também nada demais. Viajante de Anemo, nada. Mona. A ultimate da Mona. Tem um vídeo mostrando os ultimates de longe. E a ultimate da Mona é bem bonita, se tu parar pra ver, né? É bem bonita a ultimate da... Pra mim é uma das mais bonitas. Toma, nada demais também. Kandassi. Kandassi, se eu não me engano, a ultimate levanta a mão assim, se eu não me engano, né? É, faz a 5k, lança. Deixar em B. Gorou. Também nada demais. Amber. Credo. Ningguang tem uma ult muito bonita. A ult da Ningguang é da hora. Noelle. Nada demais. Piki, nada demais também. Sucrose. Nada demais. Shieldão. A ult do Shield é da hora. Não é uma ult bonita, lindona, mas é da hora ver. Ventão. Uma das mais bonitas, com certeza. Vou deixar aqui em SS. A ultimate dele é muito brava, fica ali buraco nele com o pochão dos mobs. É bonito, é bonito, é bem feito. Xing Ling nada, só fica rodeando aquele Pyre em volta dela. Xiao. É uma das ultimates mais bonitas, né, mano? Porque, porra, além dele botar a máscara, os efeitos dos ataques mudam. Não é só imersivo. Bate com o Xiao ultado sem pular, tu vai ver como é lindo. É maravilhoso, hein, fã? É maravilhoso as cores da ult do Xiao. Chiquinho, nada demais. Zong Li, com certeza. Eita, eu era assim, de braço cruzado, boladão. Porra, uma ult bonita, tá? Bárbara é a única T4 com ultimate. B. Rosária, nada demais também. Razor se transforma no lobo. Eula. Eula também tem nada de mar, mano. Ela só bate a espada e acabou. Tinian, pode deixar aqui, é daorinha. Lissa, nada demais. Tenho feito também nada. Dory, nada. Cazorra. A ultimate do Cazorra é praticamente a ultimate do Vente Mar bonita, né? Porém, quando você tá dentro da ult do Cazorra, eu não consigo enxergar nada. Pelo menos eu. Soltou a ult, não enxergo nada fora da ult. É muito difícil ver. Mas enfim, eu e minha tem uma ult bonita, solta os fogos, né? Daora. A fechada com fogos é maneira, é maneira. Hayden, com certeza. Se não é uma das mais bonitas, é a mais bonita, né? Da Hayden, tira pá. Tem aquele corte em dimensão, é maneira, é maneira. Sara tem ultimate legal. Pocom C6, esquece. Eloy aqui também. Ito. A ult dele só faz assim com a mão, faz a pose dele lá e acabou, né? Deixa em B. Serreta é uma ultimate bonita. Ultimate da Serreta é bem bonita. Yudin, nada demais. Yamika é bonita. Faz a cara dela de safada e blau. Não, tá maluco. Tem que deixar a Yamika ali na ult. A ult dela é da hora. Hayato, deixa ali normal. Yelan é bonita. Não é uma das mais bonitas, mas é bonita. Bota o cubozinho lá e vá, pô. Kuki, nada demais também. Cara, é muito boneco no bem. Resol tá uma ultimate da hora. Dá um bicão. Tignari tá uma ultimate da hora também. Olha aí. Não. Nilou, pô. Pô, tá maluco. Nilou manda o vapo, tá de sacanagem. A ult da Nilou manda o vapo, pô. Minha filha, tá maluco. Melhor ult, pô. Se não, com certeza a ult do Sino é muito foda. Eu lembro que quando vazou a ult do Sino, geral ficou doido, né? Caralho, ele se transforma no Anubis. No deus lá do Egito. Pá, ficou a porra, a ultimate do Sino é esculacho. Ultimate da Nahida é bonita. Cria lá, faz a coisa doida dela lá. Cria aquele santuário. A Laila, nada demais. Os caras. Cara, a ultimate dá-lhe um pisão nervoso. Deixa ali, deixa ali no S. Faroza, nada, deixa no A. Yayao também, nada demais. Ao Raitan é o vapo. Ao Raitan é bonita. Não vou botar aí melhor, mas a do Ao Raitan é braba. D.R.A. A, vai ficar legal. Mika, nada demais. Cave, legal. Baizu, nada a ver. Queirara, a gente ainda tá na beta, enfim. Então, na minha opinião, ficou assim. As ultimates mais bonitas do jogo. Mona Vendt, Xiao, Zhongli, Kazoo, Raider, Yamiko, Nilou e Sino. É bonito. Aqui, perfeito, né? O S bonito. Aí, Albedo, Ayaka, Xongas, Diluc, Ganyu, Rutau, Kikin, Ilan, Narida, Nguang, Yoimiya, Senhei, Skara e o Aitan. O A aqui é Beidou, Fish, Jin, Thomas, Shield, D.R.A., Faruzan, Shigirin, Shinyan, Eula, Reizou, Sari, Tignari. No B ficou o Viajante de Dendro. A Bennett, Diona, Klee, Chiquinho, Rosária, Bárbara, Kaie, Kuki, Ayato, Sayu, Ito, Kandassi, Sucrose, Mika, Noelle, Laila, Kiki, Wally, Lisa, Reizou e o Jin, Nionfei, Cave, Dory e o Bazu. E o último aqui ficou o Viajante de Anemo ou de Geo, tanto faz. As duas Ultimates é feia. Gorou, Ambei, Ayau, Kokomi e Eloi, tá? Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!